Famosos da Globo que partiram em 2023 Cíndio Mendes, Antônia Ilha, São Paulo, Irmãos Coragem Carlos Cola, Compositor de Novelas Gilson Ricardo, Radialista Glória Maria, Apresentadora Mauro Sales, Apresentador Publicitário Emílio Pita, Ator Márcio Guedes, Apresentador do Globo Esporte Antônio Pedro, Ator Humorista Lea Camargo, Atriz, Despedida de Solteiro Helena de Gramont, Repórter Heraldo Fontini, Lili, Zorra, Multishow Palmirinho Onofre, GNT Rita Lee, Top Model, Vamp Gil Rocha, Narrador Esportivo Zé Celso, Dramaturgo, Cordel Encantado Lúcia Hipólito, As Meninas do Jô Índia Potira, Cassino do Chacrinha Neuza Maria Faro, Alma Gêmea Maria Helena Dias, Elas por Elas Aracíbala Malinhã Sai de Baixo e Mais